Ele é um bom partido Ele é querido, amável, bem descapotável Por isso há muita inveja por aí Ele é um bom partido Ele é um bom partido Ele é um bom partido E todos querem roubá-lo de mim Mas ele é meu por inteiro E seu amor me deu por inteiro Por isso, raparigas, deixem-se de brigas Quem ganhou fui eu e só eu Porque ele é meu por inteiro E seu amor me deu por inteiro Por isso, raparigas, deixem-se de brigas Quem ganhou fui eu, eu e só eu Ele é fino, diferente, é inteligente Por isso há muita inveja por aí Ele é um bom partido Ele é um bom partido Ele é um bom partido E todos querem roubá-lo de mim Ele é todo prendado Vou em todo lado Por isso há muita inveja por aí Ele é um bom partido 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 E todos querem roubá-lo de mim Mas ele é meu por inteiro E seu amor me deu por inteiro Por isso, raparigas, deixem-se de brigas Quem ganhou fui eu e só eu Porque ele é meu por inteiro E seu amor me deu por inteiro Por isso, raparigas, deixem-se de brigas Quem ganhou fui eu, eu e só eu Mas ele é meu por inteiro E seu amor me deu por inteiro Por isso, raparigas, deixem-se de brigas Quem ganhou fui eu e só eu Porque ele é meu por inteiro E seu amor me deu por inteiro Por isso, raparigas, deixem-se de brigas Quem ganhou fui eu, eu e só eu É um bom partido Ele é um bom partido Ele é um bom partido E todos querem roubá-lo de mim É um bom partido Ele é um bom partido Ele é um bom partido E todos querem roubá-lo de mim É um bom partido Ele é um bom partido Ele é um bom partido E todos querem roubá-lo de mim E todos querem roubá-lo de mim E todos querem roubá-lo de mim